O Rony também tá ao vivo junto com a gente hoje, trazendo informações aí de uma programação bem bacana preparada pela Igreja Católica pra você aí que quer acompanhar, né? Sexta-feira Santa, também chamada de Paixão de Cristo, é um feriado nacional e a data faz parte aí da Semana Santa que antecede o Domingo de Páscoa, comemorado pelos católicos neste dia, desde neste ano, dia 31 de março, né? Atualmente, a Arquidiocese de Teresina, ela realiza a Teresina ressuscita em Cristo, com Cristo, na verdade. Teresina ressuscita com Cristo. E o Rony, claro, vai trazer detalhes pra gente desse dia, desse movimento, dessa data. Bora ver, Rony. Bom dia, meu amor. Oi, Stefânia. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Bom Demais. Semana Santa, né? Semana de Páscoa e a gente vai falar sobre isso aqui também no Bom Demais. Acontece que nesse domingo vai ser realizado aí o evento Teresina ressuscita com Cristo. É um evento que acontece todos os anos no Domingo de Páscoa. Essa é a nona edição do evento, que vai contar aí com a procissão, que vai contar também com muita festa, animação, referente a esse dia tão especial que é o Domingo de Páscoa. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse evento, vai entender como é que vai funcionar, quem vai participar. A gente fala agora com a Marineide Bezerra, que ela é coordenadora do Teresina ressuscita com Cristo, como eu falei agora há pouco. É a nona edição do evento e ela vai explicar pra gente como é que vai funcionar esse ano. Bom dia, Marineide. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. É domingo de Páscoa, como é que vai funcionar toda a logística do evento? Bom dia. Eu quero cumprimentar os telespectadores da TV Antena 10 e principalmente do programa Bom Demais. Que Deus abençoe a cada um. Então, nesse ano, nós vamos iniciar no arro da Igreja de São Benedito. Já fizemos isso ano passado, foi a primeira experiência mudando o percurso. Esse ano nós continuamos saindo da Igreja de São Benedito. E a partir das 15 horas, as pessoas já podem estar chegando, porque nós já teremos, lá no arro da igreja, uma equipe de músicos cantando, animando, fazendo louvores, danças, então, pra acolher as pessoas que vão chegando, se preparando para a procissão. A procissão, ela sai em torno de 16h30 do arro da Igreja de São Benedito e faz o percurso da Freire Serafim até o Parque Poticabana, onde também, a partir das 16h, nós já estaremos lá também, acolhendo as pessoas, também com a equipe de música e as pessoas que vão chegando, para esperar a procissão, alguns que não podem acompanhar, ou que querem estar lá direto na Poticabana, para esperar o grande momento, que é a Santa Missa, às 18h, e a Missa Solene de Páscoa. Bom, esse evento, ele já tem esse costume de acontecer há alguns anos, essa é a nona edição do evento, né? O que se espera para esse ano, e mais uma edição? O que se espera é que o público esteja presente. Todo clero de Teresina, quer dizer, padres, diáconos, consagrados, vão estar presentes nessa procissão e o bispo. O arcebispo e o bispo auxiliado, onde já sinto. Perdão, o bispo emérito. Então, o que a gente espera é que todas as paróquias de Teresina, todo o povo de Deus se mova para estar nessa procissão, porque ela fica muito bonita se todos nós estivermos lá. E é uma procissão luminosa. Então, nós recomendamos para levar sua vela, porque faz parte da nossa liturgia da Igreja Católica, é domingo de Páscoa, é luz, é Cristo, acendemos a vela, que é a luz de Cristo. Então, a gente sai com as velas na procissão, simbolizando essa luz de Cristo pela cidade, para exaltar o Cristo ressuscitado. Então, eu convido, convoco todas as pessoas, todos os católicos cristãos, qualquer pessoa pode acompanhar a procissão também, mesmo que não seja denominadamente católico, mas pode, o convite é para todos, podem estar conosco. É um momento muito bonito, de interação entre as pessoas. As pessoas ficam muito felizes nas ruas, cantando, rezando, louvando, e acompanhando esse momento, chegando até a Poticabana de uma forma linda, maravilhosa. Então, eu convido a todos para estarem. O ponto principal, volto a dizer, é a Santa Missa. Mas, se vocês não estiverem presentes, se o público não estiver, essa missa vai acontecer de forma solene, mas ela fica muito mais bonita com a presença de todos. Marandes, muito obrigado por vir até aqui à TV, conversar com a gente e fazer esse convite para a população. Tenho certeza que não vai faltar gente para poder celebrar esse momento tão especial, que é a Páscoa. Posso fazer uma recomendação, mas, então, gostaria de pedir que você leve o seu guarda-chuva ou capa de chuva, porque pode acontecer, estamos em um período chuvoso, não é a sua garrafinha de água para estar se hidratando. E essa camisa que eu estou usando é a nossa camisa deste ano. Você pode adquirir na sua paróquia. E isso nos ajuda nas nossas despesas. E nós agradecemos bastante, agradecemos à TV Antena 10 pela abertura de divulgar conosco o Teresina Ressuscita com Cristo deste ano. Muito obrigado mais uma vez. Então é isso, Stefânia. Está feito o convite aí para você e para todo mundo que acompanha agora o nosso programa. Domingo, agora, já, esse momento tão especial é o Teresina Ressuscita com Cristo, na sua nona edição, que conta com uma programação bem acolhedora, com várias pessoas que vão estar lá fazendo a presença, cantando, dançando. A procissão luminosa que vai acontecer do ato da Igreja São Benedito até a Puticabana. Então vai ser, com certeza, mais um momento especial. Isso acontece todos os anos. E esse ano, claro, assim como os outros, também tem a sua grande importância. Então é isso, Stefânia. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para você. Espero que você esteja lá também nesse evento. Uma boa Páscoa para você e para todo mundo que acompanha. Bom demais. Ah, Rony, que delícia. Obrigada, tá? Eu vou estar por aqui, sim. Com certeza, eu acredito que vou dar uma passadinha também aí para acompanhar esse lindo evento. Obrigada. Obrigada.